A Santa Ceia e Eucaristia é uma blasfêmia contra o próprio Cristo, simplesmente porque não se faz em memória daquele que vive. Um memorial é para quem está morto, veja só. Dia Internacional de Comemoração em Memória das Vítimas do Holocausto. Memoriais do 11 de setembro prestam homenagem ao sacrifício das vítimas. Cerimônia Memorial da Paz. 78º aniversário do Bombardeiro de Hiroshima. Não entendeu? Agora tudo vai fazer sentido. A ordem de fazer em memória de Cristo não foram para as igrejas católicas e evangélicas de hoje. Foram para os apóstolos. Leia. Chegado a hora, Jesus se pôs à mesa e as igrejas evangélicas e católicas que estavam com ele. Não é isso que está escrito. E os apóstolos estavam com ele. 15. Então Jesus lhes disse, Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Vocês quem? São as denominações de hoje em dia? Não. Eram os apóstolos conforme o versículo anterior que lemos agora. Então quando Jesus foi levado para ser morto, os apóstolos comeram e beberam em memória dele no primeiro dia. No segundo dia comeram e beberam em memória dele. E no terceiro dia não fizeram mais em memória dele, porque o sepulcro estava vazio e ele havia ressuscitado. Agora tudo faz sentido do porquê Jesus disse para comerem e beberem até que ele viesse, porque era para fazerem em memória dele enquanto estava morto. E quando ressuscitou, não havia mais necessidade daquilo, porque ele voltou. E se ele ressuscitou e vive dentro de nós, porquê ainda fazem em memória daquele que vive e reina para tudo sempre? Essa foi a parte final do Te ensinaram errado sobre a Santa Ceia. Aguarde que uma nova série está chegando. Te ensinaram errado sobre os dízimos.